Opa! Boa noite pessoal, tudo jóia? Quem fala aqui é o Glaudis. Bom pessoal, olha, isso aqui ó, essa aqui é a famosa bateria de plasma que eu fiz. O que eu tô montando eu vou falar dela aqui, tô montando aqui. Ó, isso aqui é a famosa bateria de plasma, tá? Ela não, não, assim, ela só vai ganhando força, ela não descarrega, tá? Vou mostrar pra você aqui, eu tava dando um volt, ela baixa pra 800, depois ela volta. Mas ela dá uma carga boa, ficou feiona sim, que é a primeira bateria que eu faço de plasma. Tá, não repare, eu tô fazendo uma bonitinha agora, tá? Essa vai ficar top, tá? Essa nova que eu tô fazendo vai ficar top. Essa aqui foi a primeira, né? Essa bateria, ela chegou a dar, ela chegou a dar, esse negócio tá com um defeito aqui, tá vendo? Ó, de tanto usar, de tanto usar, ó, tá vendo? Já subiu ali. De tanto usar, ela, esse negócio aqui não tá legal. Mas tá marcando. Ó, ó, tá vendo? Ó, um volt e tal. Fica variando um pouquinho, depois para de variar. Começou a marcar, né? 1.3 volts, tá? A bateria tá aí. O que que eu fiz? No último vídeo eu falei o que que eu fiz, né? A gente abre aí a pilha, né? Nossas pilhas aí pra tirar o... Essa pilha tá com o negócio aqui dentro. Pra tirar o zinco, o famoso zinco, pra gente fazer aí o nosso reator, tá bom? E aí a gente precisa de zinco, a gente tira aquela maçaroca, aquela fuligem, aquele carvão que fica dentro da pilha, né? Que tá aqui dentro da pilha, você não joga fora não, aquele pó. Você não joga fora não, você guarda ele, pega um pote assim, ó, um vidro, guarda, tampa e depois você vai fazer sua bateria de plasma, tá bom? Não precisa de ficar socando, né? Pegando lá o carvão, ficar socando. Vou comprar carvão ativado caro pra caramba, né? Então dá menos trabalho, né? O carvão da pilha, é só não jogar fora. Beleza? Entendeu aí? Tá aí, ó, ó. Tá dando um ponto... Não sei se você tá vendo, tá muito escuro aqui, né? Vou colocar aqui assim, ó. Tá dando aí, ó, tá vendo, ó. Um ponto 14, ó, ó. Ó. Volts, tá? Ó. E não baixa, tá? Tá desde ontem assim, só tá subindo, tá? Só tá subindo, tava 1,7, agora já tá 1,14 hoje. Só está subindo. O que que eu fiz? Né? Eu tinha lacrado tudo, depois eu fiz um furo, eu notei que baixou. Baixou bastante, né? E eu abri de novo, aí ficou meio feio assim, eu borrifei água plasmada ali dentro do CO2, né? Um pouquinho de NO, aí ela subiu um pouco. Subiu e começou a subir sem parar a carga, tá? É isso aí. Ficou feiona assim, mas é pra mostrar pra vocês que dá carga, tá bom? Dá carga. O que que eu usei nessa daqui? Nessa daqui eu usei CO2, ganho de CO2, ganho de COO e CH3. E o pessoal tá falando, ah, CH3 não dá pra colocar, pra dar carga no copo da vida. Não dá mesmo não. É bom tirar o CH3 e aí você usa um mix de GANS que você tem aí, ZNO, CO2, COO, tá? E outro GANS ou magnésio que você tiver aí, tá bom? Aí vai ficar legal, tá? E tira o CH3, né? Porque é o copo da vida lá, por causa do vírus, né? Do corona. Então, pode dar uma energia de CH3 ali, né? Naquele GANS ali e aí não vai ficar legal, né? Então, não coloca o CH3, tá? É só não colocar o CH3. Eu tô montando outro aqui agora, tá vendo? Ele sobe, ó. Ele sobe, ó. É isso aí. Não tem... É aquela maçaroca lá que você tira da pilha. O que você vai fazer? Você vai misturar o GANS, né? Uns 10 ml, tá? 10 ml, não precisa de muita coisa, não. 10 ml de cada GANS. Vai misturar, vai fazer uma pasta. Vai fazer uma pasta. E aí você vai jogar ali dentro junto com o papel. Tem um papel toalha, né? Ali o papel toalha, tá? E por fora vai ficar a nossa folha aí de alumínio, tá? Beleza? É isso aí, tá? Por fora é o negativo, por dentro é o positivo. E por dentro... Eu tô fazendo aqui. Esse aqui eu vou colocar uma bobina nano. Esse aqui é um fio nano revestido, tá? Que ficou mais de mês revestindo. Ele tá gerando plasma aí. Então a gente tem uma energia de plasma, né? Infinita. Não vai acabar. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai acabar. Essa energia vai ficar renovando. Porque você tem plasma aqui dentro. Ele cria um campo aqui com essa bobina nano revestida. E a energia vai capturando essa energia do campo, dos campos, tá? Tá rodando aí. Então não vai acabar. Essa daí é a ideia. Não vai acabar. Não tá acabando. Ela tá aumentando. Imagina a bateria que ela pega a energia dos campos e vai aumentando, né? Tem que manter... Pelo que eu sei, tem que manter ela sempre úmida, né? Pra você ter sempre o gans ali, úmido ali dentro, dando o campo, tá bom? Então eu vou agora montar uma menorzinha. Uma toda bonita aí. Eu já provei pra você que ela dá uma energia legal. Fiz dois... Fiz um vídeo ontem, né? Mostrando. Eu tô fazendo esse hoje aqui, tá? Então, vou desligar aqui agora, ó. Vou desligar aqui agora, tá? Desligar ele agora aqui. Deixar a nossa bateria aí de plasma um pouquinho de lado. E o que eu fiz? Eu comprei esse recipiente aqui, ó. Menorzinho, igual aquele outro bonitão. Esse aqui é menorzinho, tá vendo? Que bonito. Olha só. Bonitão, né? E vou fazer uma bateria com ele, ó. Já montei ali. Vou te mostrar o que que eu fiz. Rapidinho pra você ver, tá? Ó, aí eu dou um pause no vídeo aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei, eu peguei, comprei essa material aqui, ó. Você compra aí nessas casas de... Eu achei melhor comprar ele porque ele é mais consistente, né? É mais durão, né? Melhor do que a folha, né? Essa folha, né? Essa fininha que a gente compra aí. Aquele rolo, né? O rolo é baratinho, né? Até dá. Mas, ó, ele é mais forte, ó. Ele é bem mais forte, né? E ele é maleável. Dá pra você moldar ele do jeito que você quiser. Tá vendo? Ó. Então, o que que eu fiz? Eu moldei ele e enfiei ele aqui dentro, ó. Ó, vou mostrar aqui. Eu enfiei ele aqui dentro. Moldei ele, tá vendo? Moldei ele direitinho. Ficou no formato certinho aqui dentro, ó. Passei um fio de cobre aqui dentro. Ó, que lindo isso aqui que ficou, ó. Finito. Você entendeu isso aqui, né? Não precisa nem te falar nada, né? Tá aí, né? Moldei ele. Já fiz uma cagada aqui. Ah, não. Aqui é o papelzinho que eu coloquei lá dentro. Deixa aí, meu filho. Fica aí. Ó. Moldei ele, tá? Moldei ele e coloquei esse fio de cobre aqui. Vai ser o negativo, tá? Dele. Ele vai subir aqui, ó. Subir do ladinho aqui. Pegando toda a energia negativa aqui. Todo negativo. Polo negativo. E vai jogar pra fora aqui. Aí, eu preparei essa tampinha aqui, ó. Fiz um furinho, tá vendo? Fiz um furinho aqui no centro e outro furinho aqui. Cortei, né? Cortei o material. Pedaço do material e coloquei duas, dois. Ó, chapinha aí, tá vendo? Ó. Não pode encostar no centro, que é o positivo, né? E aqui vai passar o negativo. Então, o negativo vai ficar tudo em volta. Bonitinho, que não tem contato. É isso aí. Na hora que eu fechar, né? Ele, ele vai ficar aqui, ó. O negativo vai passar. O fio do negativo vai passar nesse buraquinho que passa nesse... Ô, meu pai. Nesse vídeo sem corte. É isso aí. Ele vai passar aqui. O positivo vai ficar aqui dentro. Ó, nossa bobina positiva. Vai ficar aqui dentro. Com o GANS. Aqui no meio aqui, ó. Com o GANS lá dentro, tá? Com o GANS. E com a pasta, né? A pasta de carvão, né? Carvão ativado. Carvão de churrasco. Ou carvão da pilha, tá? Você vai fazer uma massa, né? Vai socar. Vai fazer uma massa legal. Com o GANS. E vai colocar aqui dentro. Aí, uma colherzinha de sal. Uma colher de açúcar, tá? Colherzinha de sal. Colherzinha de açúcar. Que eu tenho que usar pouco, né? Que é bem pequenininho, né? Uma coisa. Eu vou colocar uma colherzinha de sal. Aquele sal marinho. Sal de boi mesmo. Tem tudo quanto é mineral ali, né? Vou colocar. E... Eita. Fica aí. E o... E o açúcar, né? Colocar o açúcar. Também. Essa bateria também. Então, o protocolo dela. Pede para colocar o... O famoso... A sua famosa soda cáustica. Então, vou colocar um pouquinho de soda cáustica também. Para ficar top de linha. Nossa bateria de plasma. Vai ficar bonitona, né? Olha só isso aí, ó. Vai ficar linda. Agora, prepara primeiro. Porque aquela dali eu fiz uma... Uma lambança, tá? Eu fiz uma lambança. Eu sujei tudo. Me machuquei. Aquela coisa toda. Sujou tudo aqui. Então, eu preparei tudo. Preparei tudo. Primeiro. A parte final vai se colocar aqui. A pasta com mix de gans aqui. Tá? E fechar. E vou fechar aqui. Vou colocar o papel aqui para dentro. Vou cortar aqui. O que der para cortar. Vou fechar. Vou botar a tampinha aqui. Ele vai ficar no meiozinho certinho. Acabou. Tá? Para não fazer muita sujeira. Aí, eu... Eu aconselho você a fazer isso lá no quintal da sua casa. Tá bom? Faz isso lá no quintal. Eu vou fazer lá fora. Vou dar um pause no vídeo aqui. Vou colocar lá fora. Eu vou fechar. Se tiver que sujar, suja lá fora. Aqui dentro já está tudo limpinho, né? Limpei tudo ontem. Está tudo limpinho. Tá bom? É isso aí. Vou dar um pause aqui. Já volto aqui. Com a nossa bateria montadinha. Coladinha. E a gente vai medir aqui a voltagem dela. Beleza? Espera aí. Um segundo. Um segundo.